Meu caso começa lá atrás no Rio, porque eu fui vamborar lá, eu tinha uma corretora de valores. Bolsa? É. Mas aqui em São Paulo, lá eu tinha distribuidor de valores no Rio. Qual a corretora? Chama a conta com o cara. O pai dela é operador de mercado... De bolsa. De bolsa. Então, mas no Rio nós não tínhamos... Ah, não? No Rio não. No Rio fazia... Não, ele operava São Paulo também. Então, uma corretora de 42 aqui em São Paulo, lá era distribuidora, não era uma boa. Operava através da Cotibra, que era o meu, que era o Roberto Bernapito. O corpo não fez. Aham. Então, a gente pode fazer fazenda. Talvez você deva conhecer o pai dela. O pai dela foi diretor da...